Uma pesquisa de boca diurna apontou neste domingo para a reeleição do presidente em fim de mandato do Cazaquistão, Kassim Jomar Tokayev. De acordo com a sondagem publicada após o fechamento das sessões, o político de 69 anos teria 82,45% dos votos nas eleições desta ex-república soviética. O pleito contou com a participação de 69,43% dos 12 milhões de eleitores do país mais extenso da Ásia Central. Além de Tokayev, disputavam a presidência cinco candidatos sem muita expressão. As eleições foram antecipadas e organizadas quase um ano depois dos protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis. A repressão às manifestações, que ocorreram em janeiro, deixou ao menos 238 mortos. A principal expectativa da votação é saber se Tokayev conseguirá mais de 71% dos votos como obteve em 2019. Um resultado contundente, mas distante dos 98% obtidos por seu antecessor, Lursultan Nazarbayev, em 2015.